Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Assassin's Creed Unity, olha só, estou aqui no Café Mousse, ou Mousse, como queiram, né? E seguinte, galera, hoje a gente vai partir pra mais uma missão. Eu estou aqui nesse local porque o próximo objetivo já é aqui, beleza? Olha os caras me olhando aqui, estão me secando. Deixa eles, vai. O que é de vocês está guardado, rapaziada? Tem uma treta lá na frente, mas eu não vou me envolver, galera. Vamos aqui pra sequência 12, Memória 2, a queda de Robespierre. Bora lá, eu estava esperando muito por esse evento e vamos lá. Recebi tua mensagem, o que está vendo? Talvez tenhamos ido longe demais em descreditar Robespierre. O que aconteceu? Ele foi preso. O que? Aparentemente, ele fez ameaças fracas sobre um espurgo contra inimigos do Estado e o comitê se virou contra ele. Estão levando ele para a prisão de Luxemburgo. Ele deverá ser executado de manhã. Então não, você deve ir até ele? Beleza, galera, a gente vai ter que chegar até ele antes que ele morra, né? Para conseguir algumas informações. Vamos lá. Galera, seguinte, outra coisa. Eu estou juntando dinheiro para comprar uma arma de uma mão nova, tá? Essa minha, ela está bem fraca para o nível que a gente está. Caraca, velho, o que que é isso? Mas que diabos? Estes homens eram da Guarda Nacional. A escolta do Robespierre. Droga, se nós perdemos... Não vamos entrar em pânico ainda. Talvez encontremos algum sinal do que aconteceu aqui. Continua procurando. Robespierre é nosso último elo à Germain. Tá, galera, a gente tem que chegar naquele ponto ali. Vamos lá. Opa. Tem um sobrevivente, é isso mesmo. Tá aqui. E aí, maluco? Elise, o que aconteceu aqui? Fomos emboscados. Tropas da Comuna de Paris nos atacaram no caminho. Tentavam libertar os prisioneiros. Levaram o Robespierre? Não tenho certeza. A luta me separou deles. Eles ficaram para trás, por ali. Obrigado. Vá procurar um médico. Se ele ainda estiver sob custódia, será levado para a prisão de Luxemburgo. Ou então, precisarão se esconder em algum lugar por perto. Não irão muito longe, com meia cidade atrás de Robespierre. Eu verifico a prisão. Tu segues as revoltas, vê se encontras um rastro. Certo. Ok, galera, vamos lá. Tá. Nossa, velho. Olha a área que a gente tem para vasculhar. Encontre Robespierre. Mas como assim, velho? Não tenho pista nenhuma. Opa. Tem mais um cara aqui que parece que pode nos passar alguma informação importante. Vamos lá. Para cá. Beleza. Beleza, galera. Ele já passou aqui um local para a gente ir. Isso vai facilitar muito a nossa jornada aqui. Tem mais um cara ali. Opa. 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 Ok. Para esse lado não tem nada. É por aqui mesmo. Bora. Aqui também não. Caraca, velho. Deixa eu ver, ó. Para baixo tem até uma saída ali, mas aqui não tem nada. É a única opção que a gente tem, galera, é vindo para cá. Menos mal. Deixa eu ficar meio esperto que se tiver inimigos por aqui complica também, né? Esse baú não vou poder abrir, galera. Deixa eu conferir mesmo. Vai ser muito difícil. Nosso nível aqui das gasuas estão insanos, ó. Nem compensa gastar. Uma pena, né? Porque eu estou precisando de suprimentos aí. Cara, eu acho que eu me perdi da rota, hein? Será que era por aqui mesmo, velho? Hum, se bem que a gente pode subir aqui, né? Meu Deus, cara. Mas era para lá que a gente tinha que ir. Galera, eu vou voltar. Eu vou vasculhar melhor a área. Ó, talvez seja aqui, ó. Até mesmo. É mais provável que seja aqui, né? Na verdade, aqui é de onde a gente veio. Porém, né? Deixa eu ver só se não tinha outro caminho mesmo. É, galera. Não tinha outro caminho. Creio eu que a gente indo nesse caminho, mesmo que contrário, no final das contas, a gente chegue lá. Vamos lá, então. Não tem outra escolha mesmo? Boa, garoto. Tem inimigos aqui embaixo também. Dane-se. Oi, eu tinha que pegar o outro que deve ser mais forte, cara. Ô, louco, velho. Olha como é forte esse cara, velho. Isso é louco. Toma. Beleza. Vamos saquear o maluco. Morre, vai. Agora eu tenho duas opções, de vir por baixo ou ir por cima, né? Uh! Tem um cara aqui embaixo. Vamos por cima. Na pior das hipóteses, a gente consegue matar pelo menos esse cara ali de baixo, né? Tabaco? Bem na face. Ok. Adeus. Beleza, galera. Tamo indo bem. Corda velha. Três dinheiros. Só porque eu preciso de dinheiro esse cara não tem nada, velho. Galera, eu acho que eu vim aqui à toa, porque pelo jeito não tem nada aqui. O maluco caiu, velho. Só pode estar brincando que eu vim para o lugar errado, cara. É, na pior das hipóteses, a gente achou um baú. Muito dinheiro, por favor. Ó, 150. Bom. É, a gente veio pelo caminho errado, creio eu, galera. Vamos lá voltar. Nossa, a gente se distanciou demais, cara. Vamos correr lá. Daqui a pouco eu vou conferir. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tenho três remédios. Isso é bom. Onde eu vou conferir? Vamos segurar. Opa. Vamos seguir o maluco ali. Nossa, velho. E eu desci naquele lugar que não tinha nada a ver, mano. Não é para eu matar ele, né? Ou é para eu derrubar ele? Tiraria de novo nunca mais. Ah! Derrubei. Detectado pelo alvo. Eu não podia fazer isso. Eu vou adivinhar, cara? Tá. Enfim, galera. Agora que a gente vai voltar de um certo checkpoint, aí eu vou aproveitar e vou ver se eu já posso comprar aquela espada. Só vou conferir meu dinheiro. Se eu tiver mais do que 5 mil, eu já posso comprar. Caso contrário, não, né? Mas a gente vai conferir isso agora. Vou esperar o loading aí. Se eu não me engano, eu estava com 4 mil e alguma coisa de dinheiro. 4 mil e 500. Não sei se nessa jornada aí de matar e saquear alguns homens eu consegui. Tomara que sim, né? Porque está tenso. Vamos ver aqui, ó. Opa, não posso pausar o jogo agora. Espera aí. Calma. Ai, não era para entrar em conflito, velho. Dane-se. Vamos continuar seguindo. Vamos ver se o Pierre fujão. Vai, cara. Foge certo, porque senão os caras vão me pegar ali. Seu maluco. Meio deus. Meu Deus, olha isso. Todo mundo se voltou contra mim. Dane-se. Falou. Olha o cara se está abandonando aqui, galera. Olha o cara ficou preso aqui. Vai, maluco. Foge. Pô, isso aqui prejudica, hein? Salvando. Ok. Os grandalhões aqui é complicado, hein? Uh, o cara não deixou passar, galera. Sai fora, meu. O cara me empurrou. Sacanagem, isso. Beleza. Tomar cuidado com os grandalhões aí. Tomar cuidado com os grandalhões aí. Sim, então, eu coloco-me em duas mãos capazes. Fica informado de que a comuna de Paris, por suas ações pela proteção do criminoso Robespierre, agora está em rebelião aberta contra a nação. Soldados sob o comando da Convenção Nacional foram enviados para capturar o traidor Robespierre e seus seguidores. Os cidadãos foram aconselhados a permanecer em suas casas enquanto a justiça é executada. Se informado ainda, o cidadão Robespierre, o cidadão Ryo e todos os seus aliados foram declarados fora da lei. Qualquer cidadão descoberto e seguindo-se criminosos partilhará do destino deles sobre a Guilhoti. Tá, galera. Beleza. Eu estava examinando aqui o local para ver qual que é a melhor opção que a gente tem aqui. E os caras lá de cima estão me vendo. Ferrou-se. Bora correr. Sobe, Arno. Eles vão me atirar, velho. Nossa. Ainda quase me mataram, velho. Que que é isso? Que apelação é essa, meu Deus? Bom, melhor a gente não subir, senão os caras vão atirar de novo. Olha que inferno isso, velho. Tive que usar duas poções aqui. Vou tentar subir enquanto a gente jogou as bombas de fumaça. Pelo menos eles não vão ver para onde que a gente foi. Ou vão, né? Ó, o cara me viu. Que droga. Portas arrombadas, velho. Como assim? A única coisa que eu tenho aqui é arma de fogo. Dane-se. Eu vou usar ela para matar esse cara aqui, ó. Nossa, velho. Eu tive que dar três tiros, velho. Você está de brincos comigo, hein? Parado aí. Imediatamente. Estranho. Entrei. Eu te encontrarei. Aqui te mandarei. Ui. Boa, garoto. Ó o maluco perdido aqui, velho. Vai, mata. Vou levar tiro daqui. Boa, garoto. Vamos vir para cá. Vamos saquear esse cara aqui. Eita, nós, galera. Está complicado para a gente aqui. Eu acho que não era essa a entrada principal, né? Ou a entrada mais fácil. Mas, enfim. Se a gente conseguisse arrombar essa porta, seria muito mais fácil. Mas é muito difícil. Olha isso. Vou tentar, velho. Nossa senhora. Ah, deixa quieto. Tá. Vamos tentar outra entrada, galera. Porque essa não deu muito certo, não. Vamos subir mais aqui, ó. Olha o cara ali. Você não consegue esquecer de soltar, cara? Como assim? Vamos pegar esse maluco. Está dormindo no ponto, tio? Já era. Cai logo que eu quero saquear você. Boa. Beleza. Ó, estou com 4.839. Agora que eu vi. Essa missão está mais difícil do que eu imaginava, velho. Hum, já saquei. É um local bom para a gente ir ali, ó. Boa, garoto. Perfeito. Saquei a ele. Tem um cara na janela ali que não me viu, cara. Olha isso. Tá. Será que ali dá para a gente entrar? Talvez por ali dê, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Eita. Vamos subir um pouquinho. Vamos vir por aqui, ó. E a gente pega o cara de cima. Perfeito, galera. Aqui tem uma entrada. Vamos ficar bem pela boa aqui. Nossa, a cabeça do cara ficou flicante. Onde que eu enfiei a cabeça do maluco, velho? Fruta podre. Jamais defenderemos esse lugar se a convenção atacar. E a pergunta é, para que lado que eu tenho que ir? Vou tentar pegar o grandão, galera. Porque ele sempre é o mais forte, né? Onde que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir? Falou. Corre, Arno. Complicou agora, galera. Não faço ideia para onde que eu tenho que ir, maluco. Acho que eu tenho que subir, se eu não me engano. Dois mil. Não me necessitarás, cara. Eu tenho que achar uma escada para eu subir. Beleza, eu acho que eu fiquei de boa por aqui. Ou não. Ai, que susto, velho. Vamos lá. Olé. Desce, Arno. Nossa, esse foi um olé bonito que a gente deu neles, hein? Nossa, perfeito, galera. Vamos saquear. Opa, não saquei esse. Cara. Eita, nós. Não, droga. Ele não podia me ver isso aqui. Vai morrer. Vai morrer. Beleza. Vai ser bem complicado isso, galera. Morre. Nossa, na hora certa, velho. Pior que tinha um cara por ali. O Robespierre vai acabar matando todos nós. Ele está lá em cima, velho. Tentar sabotar esse sino. Na verdade, eu não sei onde ele está, né? Tipo, aquele ponto está marcando um local aleatório. É, galera. Vamos continuar. Uma hora a gente chega lá. Beleza. Nossa, aqui tem muitos inimigos, cara. Bom, eu vou continuar aqui dentro da casa, que é onde a gente estava. Porque, pelo menos, nesse andar de baixo, parece que não tem ninguém, ó. Vamos tomar cuidado com esse maluco aí, que parece ser forte, né? Boa, boa, boa. Vamos continuar procurando ele. Ah, eu acho que é nessa porta aí. Sei lá, vamos vir por fora. O problema é nesse segundo andar, que a coisa está feia, né, galera? Ah, achei o bonitão lá, ó. Finalmente. Beleza, ele está para cá. Não, não, não. Calma. Mais um para a fita. Ele está aqui embaixo, galera. Ó, é nesse andar que ele está exatamente aqui. Bom, só tem que achar uma maneira de chegar lá, então. Se tiver uma janela por aqui, é perfeito, cara. E é naquele andar que eu estava. No segundo andar que está lotado de pessoas, cara. Olha aí, ó. Vamos lá. Beleza. Só vou saquear, galera, porque a coisa está preta para o meu lado. Então, o que vier é lucro. Quem que me viu, velho? Ah, ali de trás. Caraca. Acho que ele vai abandonar, será? Ou vai vir? Nossa, que mancada. Eu não tinha visto isso. Vai, mata. Mais bomba. Vamos matar tudo assim, galera. Agora ferrou, né? Vai, joga bomba, maluco. Não tem mais bomba. Peguei duas, velho. Dane-se. Beleza, eu acho que vou conseguir matar. Meio que no desespero, mas foi, hein, galera. Nossa, cara. Que coisa, não? Pelo menos agora a gente limpou totalmente a área, né? Ufa. Remédio. Muito bom. Vou usar essas granadas atordoantes, velho. É aquela ali, a primeira, né? Essas aqui. Caso a gente precise utilizar mais, vai ser uma boa escolha, já que eu só tenho uma de fumaça. É aqui, galera. Como que eu entro aqui? Interagir. Dito seja, eu chamei Germán horas atrás. Meio. Germán me avisou sobre ti. És um deles, não é? Um assassino. Não mais. Onde está Germán? Elise? Não temos muito tempo. Onde está Germán? Eu nunca direi. Então, escreva. Nossa. O tempo. Eu devia saber. Espero que aproveites a justiça revolucionária, Messias. Caraca, galera. Levou um tiro na face. Poxa. Essa foi hard, hein? Da hora, galera. Creio eu que a gente vai ter que escapar ainda desse local. Vamos ver. Acho que não, galera. Deu missão completada. Perfeito. Muito bom. Galera, eu já consegui, então, aqui 5 mil, né? De dinheiro, digamos assim. E agora sim, finalmente a gente pode comprar a espada que eu tanto quero. Vamos ver. Na verdade, não é uma espada, né? É um falcão dentado, um sabre de oficial. Os dois são iguais, tá? Mas, deixa eu ver. Tem esse daqui, que é a estrela da manhã. E a falcão reta. Eu vou comprar esse daqui, galera. Esse sabre oficial, que é muito show. Esse daqui já é 25 mil. É impossível de eu comprar, tá? Tá aí, galera. Esse daqui é bem mais forte do que eu já tinha. Melhorar 2 mil. Posso melhorar ele. O que vai melhorar nele? Dano adicional. Vamos lá. E é isso aí, galera. Show! Nosso novo sabre aí. Galera, então é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Tá aqui o nosso novo sabre. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.